Olá, sejam então bem-vindos à nossa sessão de hoje sobre a criação de conteúdos. O objetivo será focar em ferramentas que sejam de fácil criação, de simples criação. Esta será a base de conteúdos. Devo produzir conteúdos originais, claro que sim, em vez de estar a utilizar conteúdos de terceiros. O ideal é publicar todos os dias conteúdos. Este é o site da Google. Temos que pensar quais são as cores que vamos utilizar, qual é o formato, quais são os alinhamentos, vamos ver o que é que há sobre vídeo. Como veem, tenho aqui muitos íconos sobre vídeo. Mais um scroll. Posso adicionar aqui várias camadas, já tenho uma segunda, estão a ver.